Tá? Boa noite, funcionários públicos e militares saíram à rua. A organização fala em cerca de 180 mil pessoas que percorreram as ruas da Baixa de Lisboa em protesto contra as medidas de austeridade. É um protesto forte há pouco mais de duas semanas da greve geral, tema central deste Jornal das Oito. Vou-lhe falar ainda de um novo e fortíssimo e indignado ataque de Mário Soares à classe política europeia. O ex-presidente da República acusa os líderes europeus de terem deixado os mercados mandarem dos Estados. Duras palavras de Soares num debate sobre o futuro da Europa para seguir neste Jornal. De resto, a Europa de olhos postos em Itália um dos mais carismáticos, polémicos e insólitos líderes europeus está à beira de deixar o governo. Fim de linha para Silvio Berlusconi, o homem que sobreviveu a todos os escândalos, mas que não escapou à crise na Europa. E para falar em crise, a crise que tem empurrado muitos portugueses para outras paragens, multiplicam-se os casos de pessoas que decidem emigrar para dar volta às dificuldades. É certo que sempre fomos um país de imigrantes, mas o fenómeno é cada vez mais visível. Uma reportagem impressionante e preocupante para ver neste Jornal, que começa agora. Com a popota no continente, o Natal é diversão. Boa noite, começa aqui o Jornal das Oitzenas. Milhares de funcionários públicos manifestaram-se hoje em Lisboa contra as medidas do governo. 180 mil, segundo os sindicatos. Protestaram contra o congelamento salarial de 2010, o corte médio de 5% deste ano, e os cortes dos subsídios de Natal e também de férias e ainda bandeiras de várias cores, balões e cartazes contra o executivo de Passos Coelho marcaram esta manifestação. Também os militares se manifestaram hoje, mas em silêncio, contra o Estado do país. Reivindicam também melhores condições para as Forças Armadas. Ficam prometidas mais ações de protesto e uma vigília em frente à Presidência no dia 30 de novembro. O Rocio serviu de base à concentração dos militares. O descontentamento com a situação do país, a degradação das condições de trabalho e a perda dos direitos juntou em protesto 10 mil elementos das Forças Armadas. Neste momento, a desarticulação e descaracterização da instituição militar é uma realidade. Estarão em causa, ou poderão estar em causa, a sua operacionalidade, nomeadamente no serviço público prestado aos concidadãos. Depois, a marcha, em silêncio até ao terreiro do passo. Como nós temos o compromisso com a lei e com a Constituição, gostamos de demonstrar que sabemos cumprir a lei em todas as circunstâncias. O silêncio também é uma forma de protestar e de manifestar a nossa indignação contra o Estado que deixaram chegar ao país. As únicas palavras de ordem da manifestação estão escritas. Os militares caminham em silêncio, ou melhor, em sussurro. Há várias conversas em simultâneo. Aqui, fala-se um pouco sobre tudo. Conversamos como conversa qualquer cidadão, que não está satisfeito. Qualquer cidadão conversa e nós somos cidadãos como os outros e conversamos na mesma. Estamos a falar de Buracasson System. É verdade. É a música que falta aqui ou não? Não, não é a música que falta aqui. Falta aqui muita coisa. Mas, pelo menos, há uma coisa que é importante. Está aqui muita gente. Olha, sobre a vida. Sobre a vida. Música, cinema... Não há dinheiro para gastar. A gente não gasta. E vem passear aqui para a rua. Vem passear. No final da manifestação, os militares aprovaram a realização de uma vigília em frente ao Palácio da Presidência da República, a 30 de novembro, após a votação final do Orçamento do Estado. Militares, nesta manifestação, fizeram-na exatamente nos estritos termos em que estamos autorizados a fazê-la, com o prumo, com o brilho, a militar, digamos assim. E vamos assistir, como qualquer cidadão pode ir assistir à discussão do Orçamento. O silêncio guardado durante grande parte da manifestação foi apenas quebrado para cantar Portugal, em uníssono. E milhares de funcionários públicos venceram também esta tarde na Avenida da Liberdade, em Lisboa, contra as políticas do governo. Os sindicatos falam em 180 mil pessoas contra o corte dos subsídios e o congelamento salarial.